Bem, primeiro, boa tarde. Obrigado por me receber. A gente sempre fica achando que tudo lá fora é melhor. Eu sou formado nos Estados Unidos e vejo que, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria escolhido fazer uma faculdade como essa. Então, ter esse desafio de ajudar vocês a fazer da educação o pilato para o desenvolvimento do país é sempre um prazer, mas, acima de tudo, também é uma pílula da juventude. A gente se aproxima dos jovens, do conhecimento que é renovado a cada semestre, e muito disso a gente se inspirou no Futurice. Por que Futurice? A gente entende que em uma universidade como essa, de 106 anos, alguém passou o bastão para a gente em uma condição melhor do que recebeu. E é nosso dever entregar ainda mais à frente. Então, esse C representa a necessidade de a gente se adaptar à indústria 4.0, à indústria de serviços de alta produtividade, que é aprendizado contínuo ao longo do tempo. Então, o C representa um custo da inércia de ficar parado, e a gente tem que se renovar a cada momento, tentando sempre fazer o melhor, inclusive para as nossas próximas gerações. Então, o programa, ele é facultativo, será feito por adesão, e só poderá ser feita adesão após a aprovação no Congresso Nacional. Então, eu falei muito isso com o Dagoberto, não há que se falar agora em aderir ou não ao Futurice, porque é uma fase de consulta pública, não é um referendo. Então, quem começou a se posicionar antes mesmo do tempo, revelou um pouco do grau dogmático que às vezes a gente se encontra. E, infelizmente, o Brasil ainda está em um momento de bastante polarização. Eu sou servidor de carreira, não sou vinculado a nenhum partido, entendo, assim como vocês, querem fazer a educação, uma agenda de Estado, uma agenda que tenha uma institucionalidade cada vez mais fortalecida, para que a gente não fique preso a essas situações de curtíssimo prazo que passam. Eu tenho falado muito para investidores estrangeiros. Eles perguntam por que eu vou investir mais recursos no Brasil. e eu falo, por que eu vou investir no Ministério da Educação? Eu falo, você não vai investir no governo, você não vai investir em mim, eu vou passar. Mas a Unifei, daqui a 100 anos, será a Unifei. Então, eu acho que é isso que a gente tem que vender, promover as boas ações, no sentido de que dá sempre uma continuidade. Então, o programa visa o fortalecimento da autonomia administrativa e financeira das universidades e institutos federais. Os recursos serão adicionais ao orçamento público. Então, o orçamento público está garantido até por preceito constitucional. E aqui a gente dá mais flexibilidade, por meio da contratualização com organizações sociais e fundações de apoio. A gente não vai determinar quais serão as ações que serão feitas pelas fundações ou pelas organizações sociais. Serão vocês. Então, a autonomia está plenamente garantida a partir do momento que esses órgãos são apenas prestadores de serviço. Mas, que dá mais flexibilidade, a gente está fortalecendo essa relação, porque há muita subjetividade e tudo o que a gente quer é que um reitor, quando sai daqui, não fique respondendo para o TCU. Então, a gente quer garantir maior segurança jurídica. Então, acima de tudo, a gente, em vez de, na hora que a gente faz uma doação, ir para o Caixa Único do Tesouro Nacional, virá direto para a universidade. Então, essa captação de receitas próprias será um dos pilares que a gente quer fortalecer no Futuris. É um desejo de mais de 30 anos. Muitos reitores, quando vieram conversar comigo, e quando eu fui a Andifes e visitei várias universidades, era um pleito comum. Então, isso foi, eu diria que é o pilar do Futuris. O fortalecimento da autonomia financeira por meio da captação de receitas próprias. Até mais ou menos 2004, isso já vinha diretamente para a universidade. E, a partir do momento que a gente começou a entrar em necessidades de fazer ajustes fiscais, isso começou a ir para o Tesouro Nacional, e isso gerou um incentivo perverso. Então, as próprias universidades deixaram de captar mais recursos porque acabavam não se apropriando. Então, aqui a gente começa a dar mais flexibilidade. Então, essa barrinha cinza à esquerda, só quer garantir e representar que o orçamento público está garantido. O verdinho é dizendo que é adicional. A gente também quer começar, dentro da matriz orçamentária, do planejamento que a gente faz para o projeto de lei orçamentária anual, tem vários parâmetros. E hoje eles são muito desiguais. Então, a gente também quer premiar a empregabilidade, a redução das taxas de evasão, e, acima de tudo, premiar aquelas boas práticas baseadas nesses três eixos do programa, gestão, governança e empreendedorismo, pesquisa e inovação e internacionalização. E muito disso vocês já fazem. Então, na prática, isso significa que a gente quer replicar o modelo da Unifei para o resto do país. Então, é bom vocês ficarem bem tranquilos e, acima de tudo, contar conosco, o MEC e a SESU se tornaram um facilitador, um promotor dessas ideias. E o que a gente se espelhou são as melhores práticas internacionais. Quando a gente olha as 15 universidades públicas no mundo, melhor ranqueadas entre as 50 posições no mundo, você vê que, na média, 40% do orçamento total das universidades públicas é proveniente do orçamento público. A maior parte vem de orçamento privado. Então, aqui a gente não quer dizer que a gente está mudando o tamanho do bolo, pelo contrário, a gente está aumentando ele a partir do momento que é uma receita adicional. Mas que essa composição pode aumentar a partir do momento que a gente começa a interagir mais com o setor privado, que em grande parte também vocês já fazem. Agora, também não é só o lado da receita. A gente quer, sim, fortalecer nossa autonomia prestando melhores resultados para a sociedade. A educação é um bem público, recebe subsídios da sociedade e, ao receber subsídios, ela tem que prestar contas. Então, aqui é o índice de governança do TCU. Isso é autodeclaratório, tem muito que a gente melhorar, tem informações que ainda são novas para muitas universidades, mas o fato é que a gente não pode estar mal posicionado nesses rankings. Então, das 93 instituições, apenas quatro têm um índice satisfatório. Então, há, sim, uma necessidade de a gente poder melhorar o nosso posicionamento nesse ranking. E ele compara com várias empresas estatais, órgãos, então, acho que é uma boa forma da gente começar a melhorar essa nossa gestão. Bem, um outro lado também é a despesa de pessoal. Infelizmente, a gente está no nível de despesa de pessoal bastante elevado. Então, se a gente compara com os estados que estão com dificuldade financeira e estão renegociando sua dívida com a União, que são as barrinhas amarelas, você vê que o estado que tem o menor índice de despesa de pessoal com despesa total é São Paulo, com 49%, e o Rio Grande do Norte, com 70%. Na média, as universidades federais gastam 85% de despesa com pessoal. Isso não quer dizer que a gente vai reduzir salário, vai fazer qualquer ação abrupta, até porque nem faz sentido discutir isso, até porque a Constituição não permite. Mas a gente quer, sim, uma maior contenção, uma espécie de lei de responsabilidade fiscal do lado da despesa, para que a gente abra espaço para despesas discricionárias. Então, a gente quer regulamentar, viu, Dagoberto, um dispositivo constitucional chamado contrato de desempenho. Então, toda redução de despesa que você fizer na universidade, ela volta para você por meio de recursos discricionários, que é um incentivo bastante positivo para que tenha uma melhor gestão e para que você consiga o tempo todo evoluir no sentido da governança. Então, teremos mais receitas e também teremos maior flexibilidade para o lado da despesa a partir desse contrato de desempenho. Isso faz com que a gente tenha mais sustentabilidade financeira e intertemporal. E, pelo lado dos instrumentos financeiros que a gente está fortalecendo no Futurice, a gente sempre vê essas críticas. Não, olha, porque a emenda constitucional 95, a chamada PEC do gasto, é um problema. Bem, a gente tem hoje, no Brasil, mais ou menos 77% da dívida bruta do país em relação ao PIB contra 45% dos países emergentes. Então, a gente tem um nível de endividamento muito elevado. E a gente, a nossa carga tributária, 33%, 34% do PIB contra 25% da carga tributária de países emergentes. Então, a gente não consegue nem aumentar mais a carga tributária e nem mais o nosso endividamento. Então, a gente tem que reduzir despesa. Agora, não quer dizer que a gente tem que reduzir despesa por reduzir despesa. A gente tem que ter uma melhor qualidade do gasto público. Por isso que os contratos de desempenho são bastante importantes nesse sentido. Por outro lado, a gente consegue... E aí, toda a discussão do Andifes e de vários parlamentares, no sentido de, não, vamos mudar o teto do gasto. E, na prática, o Futurice já faz isso, por meio desses instrumentos financeiros. Então, o primeiro é o funding, que a gente está proporcionando mais acesso a recursos creditícios, de incentivos tributários, financeiros, patrimoniais, para as fundações de apoio, para as organizações sociais, para as empresas juniores, enfim. De uma forma que isso volte para a própria universidade. Também vamos fortalecer os fundos patrimoniais, e aqui a gente está chamando de fundos de autonomia financeira das IFES, então, cada um poderá ter o seu, como a lei já permite hoje. A gente está potencializando por meio de incentivos tributários, para os doadores, para os patronos. E também criaremos o Fundo Soberano do Conhecimento. Eu tenho dito muito isso. Vários países se desenvolveram, a partir de instrumentos como o Fundo Soberano, baseados em receitas finitas, que muitas vezes, petróleo, minério, aqui a gente está se valendo de uma receita infinita, que é o próprio conhecimento, que é gerado nas nossas universidades. E eu explico mais à frente esse instrumento. Bem, sobre o funding, então, vamos ter 50 bilhões de patrimônio da União, que o Ministério da Economia vai doar para o Futurice, 33 bilhões de fundos condicionais, que são recursos que não são emprestados hoje, que serão alocados no Futurice, 17,7 bilhões em leis de incentivos fiscais, depósitos à vista, então, isso aqui eu posso explicar melhor. Então, a Petrobras, quando faz um projeto com vocês, aqui do pré-sal, se ela investir em inovação, tem várias leis ali, inclusive a do petróleo, que ela pode deduzir do imposto a pagar, seja IPI, seja imposto de renda. Então, a gente consegue atrair mais patrocinadores por meio dessas parcerias. E aí a necessidade também de a gente pensar aqui, viu, Dagoberto, em a gente ter uma unidade Embrapia aqui, que facilita todo esse processo. Então, a gente pode pensar junto nesse sentido. Depósito à vista é o seguinte, todos os nossos depósitos que são feitos nos bancos, são retidos, e ficam no Banco Central sem nenhuma remuneração. Os bancos só podem se apropriar desse recurso e emprestar para públicos de baixa renda. A gente está dizendo que os bancos também poderão emprestar para empresas juniores, para empresas incubadas, empresas graduadas dentro das universidades, e esse microcrédito produtivo orientado pode fazer uma grande diferença na vida desses jovens, que eu sou um entusiasta. Acho que temos uma geração maravilhosa, e acho que essa relação com eles pode fazer com que a gente potencializa as individualidades de todos eles, e também possa até tornar o ensino cada vez mais atraente. Em relação à Lei Rouanet, a gente pode modernizar bibliotecas, centros de multiuso, museus. Então, tem uma forma de captar recursos também aqui. Até também pelo público de cotas, que tem várias ações de extensão, que poderão ser fortalecidas por meio dessas leis de incentivos. Aqui a gente também botou 0,7 bi de utilização econômica de espaço público, os fundos patrimoniais, que eu também explico mais à frente, mas o potencial pode ser, inclusive, maior. Bem, esse monstrengo aqui é um pouco do coração dos instrumentos financeiros. Então, o que a gente está falando? A gente está falando que a pessoa, hoje, qualquer cidadão pode comprar títulos públicos pensando na sua formação de reserva. Aqui a gente está dizendo que a gente vai criar um fundo multimercado, sendo um braço, um fundo de investimento imobiliário, que se está tornando um instrumento financeiro que já representa 70 bilhões de reais na Bolsa, e que tende a se desenvolver cada vez mais por meio da queda da taxa de juros que tem acontecido no país. E teria um outro fundo, que é um fundo de investimento em participações. Esses dois recursos. Então, teria um instrumento de longo prazo, que é os fundos de investimento em participações, que necessitam de maior maturação porque investem em startups e tem um retorno muito maior, mas também tem um risco muito maior. A gente está falando de um cemitério de empresas. É bom deixar claro que não é simples investir em startups. E aí a gente consegue uma proteção, uma espécie de hedge por meio do fundo de imobiliário, que a partir do momento que você tem um ativo real, e esse ativo real pode ser valorizado com a construção, você integraliza um terreno, constrói um shopping, o aluguel desse shopping vai para o fundo, assim como a valorização das cotas. Então, são dois instrumentos que a gente vai buscar. Uma vez que a gente consiga promover melhor essa carteira de projetos, a gente pode fazer um road show, assim como o Tarcísio está fazendo lá no PPI, a gente tem que fazer o PPI das universidades. Então, tudo que a gente quer é que o reitor e o consul, muitas vezes, fiquem menos presos a atividades operacionais e foquem mais em atividades de excelência que a gente possa captar e promover melhor as nossas ações. Então, aqui teremos um agente financeiro, será um fundo cotado em bolsa, um fundo CVM, com toda a auditoria e legislação própria, e as ações serão investidas dentro do ecossistema de inovação, para você ter ali, patrocinar eventos das agências, agências de fomento, centro de desenvolvimento regional, incubadoras, parques tecnológicos, aceleradoras, de forma que a geração de startups, de patentes, de sociedade de propósito específico, um percentual disso volta para o próprio fundo. Então, o que a gente está dizendo para os investidores é, em vez de você, eu disse isso na apresentação do lançamento, mas ela é muito emblemática. Então, em vez do investidor investir em um Neymar, que pode ter uma operação no joelho, ou um caso qualquer, e deixar de jogar, ele vai investir na base do Santos. Então, é isso que a gente está querendo fazer, diversificar o risco. Então, em vez de investir em uma startup, invista nas incubadoras, nos parques tecnológicos, que o risco para os investidores será muito menor. Por outro lado, ao investir e fazer a gestão patrimonial, de custeio e tudo mais, ele terá um direito de preferência na compra do próprio sucesso dessas startups lá no futuro. Então, isso é uma forma de uma justiça intergeracional e solidária, criando um círculo virtuoso. O fundo de autonomia financeira, cada universidade poderá ter o seu, e isso faz com que as universidades não estejam mais suscetíveis ao contingenciamento, o que é a sua receita própria, e a PEC do gasto. Então, o objetivo, o princípio é esse, isso dá mais flexibilidade, e, acima de tudo, a gente quer desenvolver esse senso de pertencimento que existe muito lá fora, especialmente nos Estados Unidos, com a cultura do alumni, que aqui ainda é muito recente. Então, o que a gente quer fazer são ações contínuas, como, por exemplo, o logotipo que vocês têm maravilhoso, então, os jogos de robótica, também as Olimpíadas, que foram bastante bem-sucedidas, a gente quer fomentar essas ações para que isso volte para a própria universidade. Bem, então, assim, o Futurist, ele vê uma nova estratégia de financiamento de longo prazo, mas ele também olha o curto prazo. Então, na prática, hoje, as universidades, institutos e universidades federais arrecadam um bilhão de reais. A gente está falando mais ou menos de 700 milhões para as universidades, 750. Isso é, basicamente, 15% dos recursos discricionários hoje, ou seja, 15% a mais de flexibilidade caso, no dia 1, o Futurist fosse aprovado. Então, o seu recurso discricionário, 15% a mais. E isso traz bastante benefício no gerenciamento de uma situação financeira e fiscal desafiadora que todos nós nos encontramos nesse momento. E mesmo antes da aprovação do Futurist, que eu sou um entusiasta e entendo que a gente vai aprovar no primeiro semestre do ano que vem, e que a adesão será contínua, assim como foi a EBSER, então, as mesmas críticas que surgiram no curto prazo lá atrás, hoje, na prática, todas as universidades adeririam à EBSER, com exceção da UFRJ, que quer entrar. Então, o Futurist, eu vejo que será da mesma forma, a partir do momento que a gente consiga reduzir as assimetrias de informação e mostrar os casos reais. Então, o que a gente está trabalhando neste momento é um plano de mobilização. Então, já temos aprovada a Lei dos Fundos Patrimoniais, que é a Lei nº 13.800, de 2019, que eu diria que ela é uma sementinha entre os fundos de autonomia financeira e o fundo soberano do conhecimento que eu mostrei atrás. Então, na prática, os endowments, como são conhecidos lá fora, são fundos perentes, que o objetivo é perpetuar a realização de atividades de interesse social por meio da utilização da rentabilidade. Então, visam uma sustentabilidade financeira de longo prazo, uma perpetuação do valor do principal e incentivos a doadores por meio de segurança jurídica, gestão e governança e incentivos fiscais. Então, o que a gente está criando? Essa organização gestora, junto com BNDES, FINEP, então, todas as ações hoje que são muito soltas, elas começam a ter uma visão sistêmica a partir do fundo patrimonial e do Futurist. Então, a ideia é que a gente possa captar doações, fazer aplicações financeiras e repassar esses rendimentos para projetos específicos. A organização executora será uma fundação de apoio ou um organismo internacional que poderá, a partir desse termo de execução de programas e projetos, apoiar essas instituições apoiadas públicas, que são as universidades. Então, a gente já no curto prazo vai trazer mais recursos para o meio do fundo patrimonial. E como é isso lá fora? Aqui a gente está do lado esquerdo, os endowments dos Estados Unidos, então, você tem ali, University of Harvard, 39,2 bilhões de dólares, University of Texas, 30,9, Yale, 29,4, das 14, a menor, a University of Virginia, com 9,5 bi. Você vê que na coluna aqui, não sei se está apontando, não dá para apontar, mas ali na coluna aqui, na primeira, é o retorno em um ano. O menor retorno em um ano, você está falando que foi da University of California, com 8,9%, sendo a taxa de juros dos títulos públicos americanos, hoje, a taxa de juros real negativa. Em 10 anos, o menor rendimento foi da University of Harvard, com 4,5 bi, 4,5% de retorno em 10 anos. Do lado direito, na última coluna, você tem esses investidores, que são gestores privados, como é no nosso fundo patrimonial, que a gente está criando. E muitos deles já investem no Brasil, e a gente já está em contato com eles. Então, você não estará sozinho nessa briga, por mais recursos, seja em relação a emendas, seja em relação a atrair investidores privados para fortalecer esses projetos. A ideia é que o Futurist tente ajudar vocês a fazer isso. E aí, vamos olhar, por exemplo, Universe of Texas. Você está falando de 1.650 empresas que eles investem nos Estados Unidos, 149 na China, 68 no Canadá, 49 no Brasil. Eles, sem nenhum esforço, sem nenhuma ação coordenada do governo, eles já estão investindo em 49 empresas brasileiras e correndo um alto risco. Inclusive, isso é uma reportagem recentemente de Harvard, perdendo muito dinheiro no investimento aqui no Brasil. E eles investem em várias áreas, tecnologia, financeira, saúde, e comunicações, enfim. Então, o que a gente quer é criar instrumentos financeiros para eles. Então, hoje, esses fundos patrimoniais, Harvard, Texas, Yale, Stanford e Califórnia, já estão no Brasil. O que a gente quer é que eles venham para as universidades ao invés de também investir em empresas já constituídas. Então, o que a gente vai fazer? Bem, aqui já é um plano de mobilização que a gente já quer fazer, já pensando, mesmo antes da aprovação do Futuris, que a gente pode abrir também para detalhar também todos os questionamentos. Então, a primeira questão, o primeiro ponto que a gente está fazendo é a estruturação desse fundo patrimonial em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações, BNDES e FINEP. E aí, concentrar a política de investimento desse fundo em três ativos. O primeiro seria a resistência estudantista, que são os dorms lá fora. Eu comparo aqui, que seria uma espécie de IBIS Budget para as universidades. Então, você integraliza um terreno, ou a Prefeitura, ou a União, o investidor privado constrói um residencial ali e aquela receita própria, com uma sessão real de uso de 50, 100 anos, ou um uso fruto oneroso, toda a receita de aluguel volta para a universidade. E isso vai poder ajudar, inclusive, nas bolsas, nos projetos e nas atividades dos estudantes. A segunda é a finalização de obras de parques tecnológicos, não como a incubadora que vocês estão fazendo, integraliza no fundo patrimonial, que pode ser seu ou na matriz do fundo patrimonial do MEC, mas o recurso direcionado para você, vinculado. E isso tudo vai fazer com que o gestor tenha um direito de preferência na compra, por meio de fundos de venture capital, mas ali você tem uma gestão privada. E aí toda a contratação também, ali com CLT, para os futuros alunos ali que estão fazendo pesquisa, se graduam e vão trabalhar nas universidades. Construção de 43 hospitais universitários, a gente tem conversado com o general Ferreira, então a ideia também é que a gente possa fazer, em parceria com o Sírio-Libanês, com o Einstein, com fundos lá de fora, para explorar patentes e produção de fármacos. A gente está estruturando uma plataforma tecnológica para promover as ações de e-commerce, crowdfunding e match de investidores para alunos, para agariar mais recursos. Isso é o que eu estou chamando de Tinder das empresas juniores, ou empresas incubadas, empresas aceleradas. A gente vai estruturar um calendário de eventos lá, Startup Summit, com o Sebrae. O Sebrae será um grande parceiro. E a ideia é promover, em grande escala, as Olimpíadas de robótica, equipes baixa, projetos de iniciação científica e comunidade atlética. Também vamos criar um clube de vantagens, sócio-torcedor para as doações, para as universidades. E também ali uma estratégia lá, Criança e Esperança, dos alunos que já formaram, das empresas que foram geradas nas incubadoras, para atrair mais recursos. Também vamos criar um reality show para selecionar os projetos, nos recursos não reembolsáveis, para que a gente consiga até ajudar os alunos a formar ali seu plano de negócio, com o Sebrae, e ali com outros parceiros. A expansão dos polos de inovação da Embrapi, já disse. Também vamos instalar nas universidades painéis fotovoltaicos, em parceria com o Banco do Brasil e a ANEL. Então, o Banco do Brasil vem, instala o painel fotovoltaico, já antecipa o recurso, e ele vai se apropriando com parte da receita, da redução da despesa. Então, isso a gente está combinando com eles. Expansão da banda larga por meio da RNP. Engajamento das ações da CAP. Então, no eixo internacionalização, o print será um dos carro-chefes, e a gente está fortalecendo as ações ali junto com a CAP. Teremos curso de negócio e empreendedorismo à distância, também, assim como tem nessas plataformas tecnológicas lá fora, como o IDX, o Curseiro, em parceria com o Sebrae. Criação de selos de universidades inovadoras, sustentáveis para atrair esses fundos soberanos lá de fora. Tem muitas restrições para eles investirem, então, a gente vai criar selos. Vamos criar aí um PPI nas instituições federais, priorizando a finalização de obras, para a gente ter muita obra em andamento e não ter recursos, a gente precisa de parceiros privados. Também lançaremos agora já um edital da Lei do Bem, para captar mais recursos com incentivos tributários para os apoiadores. Queremos também multiplicar a instalação de usinas, como tem na Federal de Lavras, para reduzir a despesa com água e saneamento. É uma estação de tratamento que é muito bacana, e o projeto se paga em um ano e meio. Implantação de sala de monitoramento, para dizer, despesa com vigilância, enfim. É um projeto hoje que está em fase de consulta pública, então, eu criei hoje um GT com cinco procuradores, para a gente dar mais segurança jurídica ao projeto. Então, foram mais de 55 mil pessoas que se inscreveram, mas aquelas que, de fato, fizeram alguma contribuição, foram 33.233, e isso totalizou mais de 2.700 páginas. Então, a gente está lá. Falei até para os meus servidores lá, que são poucos, quem terminar hoje, pelo menos a primeira parte, eu pago um chope, porque são muitas contribuições, e a gente ficou muito orgulhoso, porque virou quase um projeto de iniciação popular. Então, muita gente se envolveu, e aí, nos vários tópicos que a gente deixou para as pessoas opinarem, os objetivos gerais, operacionalização, papel da organização social, fomento, governança, pesquisa, fundo de autonomia, comitê gestor, ficou ali mais ou menos, no que é totalmente claro, que é o azul, ficou mais ou menos ali entre 45%, 50%, e não está claro 35%, 40%, e o resto ficou mais ou menos no meio. Então, a gente vê que, no caso, o papel da organização social é o ponto que ficou menos claro, onde foi bastante criticado, as organizações sociais vão usurpar o poder do Conselho Superior ou das universidades, tirando a sua autonomia. Então, é um ponto que eu já dei várias entrevistas dizendo que eu vou deixar mais claro, no sentido que quem determina é o Conselho Superior, das atividades ali prestadas por elas, e, ao mesmo tempo, também tive pedidos de universidades para que elas também se tornassem organizações sociais, às vezes na sua totalidade, às vezes em partes, como, por exemplo, o Instituto Internacional de Física, que hoje é vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele quer seguir o exemplo do IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Ele quer se tornar uma organização social focada em ensino. E a gente vai dar essa permissão para que eles se tornem também uma organização social. E aí é nesses casos que a contratação é por CLT. Então, a gente tem que esclarecer um pouco, às vezes, o que sai nos jornais. Bem, então, das ações que a gente vai já deixar claro é que compete ao Conselho Superior, a contratação das organizações sociais e fundações de apoio, fortalecendo toda a questão da autonomia, a inclusão das fundações de apoio e empresas juniores dentro do projeto, extensão do programa Puita, IME e instituições privadas e comunitárias que querem entrar. E aí acho que, inclusive, está em linha com o próprio artigo 207 da Constituição, da complementariedade entre as instituições públicas e privadas. A permissão da utilização de recursos dos fundos setoriais vinculados ao MCTIC, que a gente está falando de 5 bi de reais adicionais que ficam represados, que acabam indo para o Caixa Unido de Desenvolvimento Nacional, que o MCTIC quer também entrar aqui. A gente dispensa da necessidade de licitação por notório saber qualquer contratação pela administração pública federal, estadual, municipal, os serviços prestados pelas universidades, pelas empresas juniores, e é uma forma, inclusive, de dar mais segurança jurídica a esse processo. Eu disse também no caso do Instituto Internacional de Física, que é um grande exemplo, a possibilidade das IFES se tornarem, na sua totalidade ou em partes, organizações sociais. E a alteração da lei do estágio para fomentar a participação dos alunos nas empresas juniores. Então, em vez de ela estar prestando serviço diretamente em uma empresa, fisicamente lotado lá, ao estar em uma incubadora ou em uma empresa júnior, isso poder contar como estágio. Em linhas gerais, eu queria falar um pouquinho mais do que foi o lançamento do Futurist. Então, eu até fiz uma apresentação um pouquinho indiferente, se não se enjoar de mim, da Goubert. Mas eu queria, sim, que a gente está na universidade, e acho que o princípio do aprendizado é ser autodidata e sempre ler a fonte originária. Então, ao invés de ficar lendo jornais ou fofoquinhas aqui e ali, a gente poder tirar as dúvidas diretamente com vocês, de peito aberto, que ninguém tem o objetivo de ter 100% de concordância em tudo, até porque eu sempre trabalho em consensos incrementais. Então, acho que a gente precisa, no Brasil, abrir o diálogo, sair dessa polarização, que às vezes não ajuda, mas, acima de tudo, pensar que governos passam, mas o nosso trabalho, o nosso O, ele tem que honrar todos aqueles que vieram, que nos antecederam e que fizeram dessa universidade uma universidade de ponta, e que a gente quer que ela seja cada vez mais, inclusive com selos de excelência internacional. E um grande objetivo, acho que aqui a universidade pode fortalecer essa ação, que é a própria internacionalização. A gente quer melhorar e quer estabelecer fluxos e contínuos de aprendizado entre professores e estudantes, para que a gente seja cada vez mais uma maior liderança no país. Mas é isso. Obrigado. 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 Obrigado.